Hoje eu vou jogar o Futebols com o time do Sporting, lendas do Sporting, jogadores que passaram pelo Sporting pra prestigiar esse time que ganhou, esse time maravilhoso aí, que ganhou o Campeonato Português. Eu sei que tem muitos torcedores aqui do canal do Benfica, do Porto, mas bora homenagear o Sporting, pô, por que não? Aí ó, cadê os torcedores do Sporting? Coloca aí nos comentários, os torcedores do Sporting. Tamo juntasso? Vamos lá, vamos lá. Galera do Benfica, rapaziada, a galera do Benfica vai matar, viu? A galera do Porto vai matar. Desculpa aí, rapaziada. Quer reforçar o seu time no Ultimate Team? Chame o Gustacoins, ele é a maior referência do cenário. Atendimento via WhatsApp, o contato tá aqui na descrição. Primeiro da lista, Pedro Gonçalves. Vamos lá, Pedro Gonçalves. Comprei o Pedro Gonçalves. Ótimo jogador, pô. Ele joga em várias posições, joga de MC, joga de pontas, bobe ataque também, ataque não. É, joga de MC e ponta, né? E beiradinha, né? É isso. Zagueirão, Quats. Quates. 33k, o Quats. Ou se tivesse um controsamento aqui, mas tá bom. 33k tá ótimo. E comprei o Quats. Ótimo jogador. Quates. Aí, toma. Mais um zagueirão que joga de lateral também, hein? Justi, o zagueiro mais rápido do jogo. 20,750, o Justi. Ah, zagueirão, pô. Como é que tá tão barato assim? De graça. Ele joga de lateral também, né? É que ele tem o passe horrível, mano. Que passe ruim da preula. Mas é gênero, hein? Mano, que cartaz, hein? O 1,86, o homem tem o pulão também, ó. Pô, se tivesse um KBC aqui também, um... Nossa, seria insano. Mas tem carrinho pra encercar. Pé de vento. Mano, ele tem pé de vento e é zagueiro, hein? Imagina, bugador. Pra dar uma quebrada, bora trazer agora um Icon. Um dos maiores jogadores de Portugal de todos os tempos. É... Baita jogador. Luiz Figo, pô. Tem que trazer o homem. Figo. Rapaziada, a galera de Portugal, o Figo está em qual posição no top de Portugal? No top 10 de Portugal? Que posição que o Figo está no top 10 de Portugal? Ele é top 3 ali, vai. 3, 4. É Cristiano Ronaldo e Eusebio Figo? Será? 179, o Luiz Figo. Comprei o Figão. Boa. Deixa eu colocar aqui, ó. O Figo jogou 6 anos no esporte revelado e jogou demais no esporte. Jogou muito bem mesmo. Mais uma lenda revelada pelo esporte. Nani. Vamos lá. Rapaziada de Portugal, o Nani, entre os melhores jogadores da história de Portugal, ele está em qual posição? Ele está no meio ali dos melhores? Está, né? Ou não? Ou não? Sim ou não? Não sei. 245k, o Nani. Nani hoje é caçador, velho. Comprei o Nani. Aí. Nani. Na esquerda aqui, ó. Toma. Mas o cara da atualidade? Guiocris. Vamos lá. É assim que fala, rapaziada. Falei certo? Guiocris. Jorge. 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 E comprei o Guiocris. Lancei o Guiocris. Baita jogador. Sem travantar só. De respeito. E joga em outras posições também, se não me engano, hein? Joga assim, joga assim, ó. Guiocris. Lateral esquerdo. Mais um jogador. Que foi muito bem pelo esporte. Nuno Mendes. Caro, hein, Nuno? Caro? Caro? Bem caro mesmo. Caro. Aí, toma. Nuno Mendes. Lateral direito. Pedro, porra. 44,650. É ele, né? Sombra. Peraí, é sombra? É nada, pô. Não é sombra aqui não. É âncora. Confia. Âncora. Já tem um bom peixe o Pedro... O Pedrão aqui. Já tem, né? Já tem. Goleirão. Schmeichel. Pô, o Schmeichel que até agora não ganhou nenhuma carta especial, pô. Que doideira nenhuma. Schmeichel. O Schmeichel jogou 63 partidas pelo esporte em dois aninhos ali, ó. Tem que tá, pô. Schmeichel, pô. Schmeichel. Meia atacante. MC. MC meia atacante. Bruno Fernandes, pô. Revelado pelo esporte, né? É sim. Bruno Fernandes. Pô, daria pra pegar a versão pica, mas eu vou dar prioridade pro CR7. E não vamos torrar tudo, não. 46K o Bruno Fernandes. Essa cartinha aqui, ó. Dá pra se divertir. Boa carta. É ele mesmo. Toma. Bruno Fernandes. E atacante? A maior revelação da história do esporte. Primeiro clube profissional do Cristiano Ronaldo foi esporte. Então é ele, o pai. Vamos lá. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Lancei o homem. Toma. Toma, toma. Tá bom, vai. Pro mata-mata hoje. Isso aqui é mata-mata. Dá pra brincar? Acho que tá bom, vai. Só pra tirar uma onda. Eu não trouxe... Eu acabei não trazendo aqui as melhores versões, né? Do Bruno Fernandes e do Cris. Porque senão o prejuí é imenso. Essa aqui é a conta sem FP, né? Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Uma lenda revelada pelo esporte. Paulo Futre. Eu não sei se ele vai entrar de titular, mas vamos ver. Vamos ver. Paulo Futre. 175k. O Paulo Futre. Comprei. E toma, Paulo Futre. Aí, boa. Pô, dá até pra lançar ele de titular, hein? É que esse Guiocris aqui, ele foi o artilheiro, né? Aí é duro, mas daria pra pôr de atacante, né? Pô, bugadinho o Paulo Futre, ó. E é bom, bom. É bom, é bom. Palinha. Também é lenda. Palinha, vamos lá. 25. 250. Comprei o Palinha. Lancei a lenda. Cartinha ou desse aqui, né? Defende bem, né? Dá pra brincar, ó. É que, na verdade, quem marca nesse time aqui é a EA Sports, hein? A marcação aqui tá zero, hein? Acunha. Vamos lá. Acunha também, Acunha. E comprei o Acunha. Comprei. Comprei, comprei, comprei. Paita, jogador, o Acunha. Cartinha honesta. Carta boa. Pepe. Ah, o Pepão, pô. O que é isso? O Pepão tem que tá. Bem lembrado. 24K, o Pepe. Comprei, 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 comprei. Já lançou aqui, ó. Pepe. Guiocris, Rafinha, Acunha, Pepe. O Dere é pra trocar, tirar o Quartz, né? Vocês querem fazer um time forte mesmo? Forte. Time forte, forte mesmo? Forte. Assim fica mais forte. Assim fica bem melhor, né? Fica bem melhor. Olha, Leão. Rafael, então bota. Rafael, Leão. Rafael, Leão. Aí, ó. Leão. Olha aqui, ó. A galera falou que se destacou muito, hein? Catamo. Vou pegar ele. A galera falou que ele jogou muito. Duzentinho. Menção honrosa ao Catano. Boa. Menção honrosa. Menção honrosa. Boa. Catamo. Quem mais se destacou muito, sim? Trincão também, ó. Vamos lá. Trincão. 47k o Trincão. Comprei o Trincão. Ótimo jogador o Trincão. Trincão. Alisson, Kimish, Makari, Sereusebio, Adeimi, Folden. Time que dá pra ganhar, mano. Dá pra ganhar sim, eu confio. Eu confio. Vamos lá, rapaziada. Vamos ganhar. Esporte. Com dedicação. O coração. Esporte. Esporte. Calma, time. O adversário tá com um belo... Um belo time aqui, ó. Nossa, quase lancei ali, hein. Vamos ganhar, Figão. Pô, toca, toca. Toca e só caminha, né? Nossa, Quattes. Ó o Quattes aí, ó. Inteligente. Nossa, que erro. Vai ser difícil, mas eu confio. Tira. 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 Que isso, Quattes? Violento demais, Quattes. Muito viol... Nossa, o Play 5 tá daquele jeito com o som, hein. Que isso, Quattes? Nossa. E toma, velho. Ô, louco. Toma, 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 toma. Calma que vai ter lá... Laremontada aqui. Vamos, Pai. Vamos. Vamos. Golaço. Nossa, pedalou ali, tacou na frente. Que golaço, Pai. Vamos. Nossa, ainda bem que tá impedido, hein. Uh, vamos. Vamos. Ai, que bolão. Ai, Nani, na hora do ball rollzinho, rapaz, o Alisson foi bem. Ô, louco, Eusébio. Me maltratando, Eusébio, aqui. Que isso, Eusébão. Assim que o zagueiro caiu, irmão. Ximaico. Nossa, que defesa. Que bola, né, pra fazer, Figão? É pra fazer. Você é gelado, Figão? É sim, né? Boa, Figão. Linda, Figão. Nossa, que bola, hein. Que bola. É pra fazer. Cruel. Vamos, Pedro Gonçalves. Que golaço, rapaziada. Ah, não. Aí, toma do ADMI, toma. Nossa, que bola. Olha o Pai entrando. Vamos, Pai. Nossa, que cabeceio de gênio, Pai. Que coisa bonita, hein. Olha isso aqui. O voo do Chris ali, linda. Boa. Nossa, tudo aberto, time. Olha o Eusébio entrando. Tira, 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 tira. Pô, entra tudo, rapaz. É impressionante. Chegou ali, chutou, gol. Toma. Não tem o que fazer. Golaço, Nani. Finalmente, Nani aparecendo. Schmeichel. Finalmente defendeu o Schmeichel. Também algemado hoje. Nossa, que bolão pro Pai. Ô, Pai, é pra fazer, né, Pai? Nossa, Pai, empolguei aqui. Tinha que ter ajeitado o corpo, né? Nossa, eu empolguei bonito aqui. O que é isso? 11 e 11. Olha o figão, gênio. E aqui vai aí. E aqui acabou já, né? E acabou. Jogo dificílimo. Tá, Pai, que jogo difícil. Mas conseguimos. 1 barra 0. Timassa, hein, bora. Nossa, o cara colocando player lock a caceta toda, mano. Olha o nível do mata-mata disso aqui, rapaz. Olha isso, mano. Como é que pode, mano? Quem é esse adversário aqui? É o PHzinho? Deixa eu ver aqui. PHzinho, né? É, PHzinho aqui. PHzinho. Vamos lá. Ai, que isso! Mano, eu vou tomar um pau aqui. Eu vou tomar um show. A gente tá com o time exótico aqui. Olha o Bonifá. Schmeichel pegou uma. Milagre, rapaziada. Jogada cruel do segundo pau. Ai, mano, eu coloquei todo mundo ali. Eu coloquei todo mundo no Havertz, mas não tem o que fazer. Schmeichel. Mano, o Schmeichel tá horrível hoje. Cara, mano, o Schmeichel tá ruim, velho. O Schmeichel tá ruim demais, velho. Como pode? Tomando um pau colossal aqui na live e o Schmeichel tá horroroso. Me pegaram aqui. Ah, eu nunca vi o Cristiano Ronaldo daqui. Na verdade, aqui é o Pedro, né? Pô, o Pedro tem 77. Falta, é sacanagem. Ah, mano, eu vou bater com o pai, velho. É legal bater com o pai. Vamos encher aqui, ó. Vamos dar uma bordada aqui, ó. Vamos dar uma bordada bem aqui. Resenha, pô. Eu vou aqui, pô. Tá maluco? Eu vou aqui, ó. Nossa, pai. Enchi demais. Enchi demais. Enchi demais. É que o pai mesmo não é muito bom na falta, né? O que faz falta é a trade, né? Não, ele bate bem na vida real, lógico. Mas no Fifinha, ele não ter a trade faz falta demais, pô. Faz falta demais. Oi, toma, mano. Tô tomando a goleada da história aqui. 5x0, né? 5x0. Toma, toma. E vai tomando. Toma. E cabe mais. E cabe. Sério, se tivesse mais uns 15 minutos, eu virava isso aqui. Engana. 8x0, engana, rapaz. Engana, engana muito. Robel, Romero, Conaté, Douglas, Luiz, Lampard, Drogue, Barra... Nossa, que timaço aqui. E a próxima WL, hein? Vai ser da Ligue 1, vai ser da Mbappé, hein? É pra fazer, né, Pedrão? Golaço, Pedro Gonçalves. Olha como joga o Pedro Gonçalves, hein? Golaço. Quem vocês acham que vai ser... Ai, peraí, 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 peraí. Ai. Golaço, pai. Nossa, que golaço. Será que vai quitar? Será? E quitou. Lá, recuperação, rapaziada. Lá, remontada. Vamos lá, time, vamos pro próximo. Vamos jogar atrás do outro, hein? Estamos 2-1, estamos se recuperando. Quer saber o melhor lugar para fazer aquela fezinha no seu ou nos outros times e ainda ter a chance de faturar aquela grana caprichada? Conheça a Blaze. Lembrando que é para maiores de 18 anos. Caso você não tenha 18 anos ainda, já pula essa parte. E pra começar é muito simples, é só você usar o meu código CARPENTIERI para ter um bônus de até R$1.000,40 rodadas grátis nos jogos exclusivos da Blaze. Você pode acessar a Blaze pelo computador ou pelo celular. É muito fácil. Depois de criar a sua conta, é só você vir aqui em depositar e aí você pode escolher a melhor forma de pagamento. A mais usada é o Pix, mas você pode escolher essas outras também. Agora está na hora de fazer aquela fezinha no capricho. Acabei de ver esse jogo aqui, ó. Bayer Leverkusen contra o Ferenc Varus. É assim que fala? Eu acho que é. Vou colocar aqui uma vitória seca do Bayer Leverkusen. Vou colocar R$100 aqui. Aí depois é só você apostar e aguardar o resultado. E depois que acontecer o jogo na vida real, você consegue conferir se deu bom, ó. Aqui deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Acabou dando ruim o mazinho aqui que faz parte. Bora lá para mais uma. Manchester United e Betis. Manchester United jogando em casa no Manchester. Eu confio demais. Vou colocar aqui, ó. Hum, você é mais ousado. Vou colocar logo, ó. 300 vitórias seca do Manchester. E foi. Aí, ó, certinho. Já registrou a nossa fezinha. Além do futebol, temos também o Fifinha. Você pode apostar como se fosse um jogo da vida real mesmo. A máquina do City é horrorosa. Só falta o City ganhar agora, né? O City sempre perde. E ganhamos, time. Ô, a gente apostou trintinha. E ganhamos 98. Ah, e além daquele bônus de até mil reais que eu tinha comentado anteriormente, você também tem 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Temos o Crash, o Double, o Slide, que é novo. O Mines, Tice, Linco, Limbo. E o Tower. Esse novo jogo Slide, ele é sensacional. Recomendo muito, rapaziada. Novidade da Blaze que você já pode conferir. Já pode jogar. Já ganha aquela graninha caprichada, tá ganhando demais. E não se esqueça, faça com bastante responsabilidade. E jamais arrisque o que você não pode gastar de jeito nenhum. Depois que você jogar, para fazer a retirada, é muito rápido e fácil. É só você vir aqui e clicar na opção Sacar. E agora, bora para o vídeo. Pielzinho. Pielzinho Siski. Alisson. Salibá, Gabriel, Estupinha, Odegaard, Douglas Luiz, Buziala, Sané, João Pedro, Trossardi. Pô, belo. Belíssimo time, rapaziada. Vamos lá. Boa, Pepe. Nossa, o Pepe é muito melhor do que o Quartz. Mas muito melhor. Tá bem que ele tá de titular agora. Olha o Pepe. E ele apoia também, ele faz tudo. Ai, pai. Mó bolão pro pai, hein? Quase. Valeu, 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 valeu. Pro Fernandes, eu quero na cabeça. Nossa, pai. O Cristiano Ronaldo é bizarro como ele sobe bem, né? Nossa, é pra fazer. Golaço. Vamos, Nani. Tira, tira, tira. Boa, Cunha. Ai, eu vou tomar. Nossa, que bobeira, rapaziada. Nossa, entreguei pro cara bonito aqui. Nossa, que bola de gênio. Ah. Ó, amigão entrando. Lindo. Gol, Nani. Vamos, Nani. Gigante, rapaz. Ah, e toma outro sádio, rapaziada. Cruel. Erra mais. Golaço, Nani. Que bonito, Nanizão. Linda, 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 time. Check. Laia. TZ. Raji. Coman. Zelen. Ramirez. Vini Jr. Juli. Nossa, ele errou. Nossa, que defesa. Ele movimentou um pouquinho o goleiro, hein. Defesaça. É pra fazer. Ai, valeu, valeu, valeu. Ai, é pra fazer aqui. Rapaziada, eu nunca vi o Nani. Ah, o Nani bate também, né? Ah, mano. Mas é legal mesmo bater com o pai, né? Pai, eu quero aquela. Que nem aquela contra a Espanha, sabe? Aqui, ó. Boa. Nossa, pai. Eu pensei que ia me dar um mó curvão. Muita cor pra esquerda. Ô, pai. Eu quero no ângulo. Que isso, mano? Meu Deus. Que isso? Olha o gol, olha o gol. Nossa, que golaço. Olha o driblezinho que eu ensinei pro Apocão hoje, hein. Mó bom, pô. Mó bom, mó bom. Pô, o tio Pelé, rapaziada. Ele trouxe isso aí pro Brasil, né? O lance do hype. É, o lance de farming, forragem. Tudo esse negócio. Pô, o termo forragem nem existia, mano. É, então o homem, o homem inovador, rapaziada. Tem que respeitar o homem, pô. O laço. Tá entrando tudo agora. Vamos, figo. Vamos, 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 vamos. Ah, regou. E acabou. Quitou. Ai, rapaziada. 4-1, hein. Fritz, Evitienko, Degarde e vários craques aqui. Bora, 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 bora. Eu nunca vi o pai errado aqui. O pai daqui, ele não perdoa. O pai, o pai na época ali, ó, que ele tava surgindo ali. É... O United também, bati umas faltas de longe, ó. Confia, confia. Cris, eu quero aquela, Cris. Eu quero aquela. Aquela, pai, aquela. Ai, Cris. Que isso? Tem um pedregulho no pé, Cris. Por que tá indo tão alto essa bola? É que o Cris faz muita falta a trade, a playstyle da falta que não tem, mano. É um crime. O pai tinha que ter pelo menos uma playstyle secundária ali, né, pra tirar uma onda. O Cris é 80 na falta. Aí é cruel. Golaço, Bruno Fernandes. Vamos. Boa, boa, boa. Boa, tira, tira, tira. Nossa, que golaço, figão. Tá jogando fino, hein. Rapaz, que golaço. Arrigou. E que tô, rapaziada? E que tô? Arisson, Kemp, Belchab, Alonso, Santos, Jalim, Havertz, Nkunku e Drogba. Nossa, o cara abriu tudo, vamos. Ai, fui burro, rapaziada. Que isso? Fui burro, 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 burro. Vamos, Cris. Amigão, é amigão, é amigão. Ai, eu fui burro. Eu fui burro, Fábio. Eu fui burro, irmão. Eu fui burro. Vamos, entregou. Amigão, é sim, o Fábio. Próximo adversário, o Alisson. Akanji Konatessa, o Amaino. Macalester, Ronaldo, Garnasho, Alves. Pô, que massa aqui, hein. Audiência rotativa, pô. Caramba, que saudade do cara das artes, hein. Desde o Ano Novo. Estamos na campanha free, cara. Tá preula, que golaço. Olha o Maino. Nossa, o Ronaldo entrando sozinho. Meu irmão. Nossa. Figão, é agora, hein. Golaço, Nani. E entrou, rapaziada. Vamos. Vamos lá, eu quero dois. Nossa, ele mexeu. Ai, Cris. Quase o gol da superação ali. Golaço, pai. Nossa, pai. Vamos. Tch, 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 tch. Ah, que isso aqui. Que isso, rapaziada. Ô, louco. A cunha. É pra fazer a cunha. Ai, quase o golaço, rapaziada. Quase. Tira, 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 tira. Calma, time. Agora, ó. Vai, 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 Chimayco. Rápido, rápido, rápido. Ah, não vai dar tempo. E acabou. Pô, o cara é bom. Mas valeu, o time lutou. 6 barra 2. O que importa é que tentamos. Vítico, Naté, Sarsbollay, Zico, Ebapé, Álvares, Werner e Salah. Bora lá, bora lá. Parece que é uma fic gigantesca, né? Mas, pô, juro que é verdade. Tem cara que separa da mulher por causa do FIFA, mano. Que a mulher não aguenta mais. O cara viciado, dando rage em casa. Separa, acaba namoro, acaba casamento. Não pode deixar o jogo entrar na sua mente, pô. Senão você tá lascado. Mano, não é possível. O Álvares sem ângulo ali, pô. E toma na bochechinha, né? Álvares gênio. Porque imagina a situação. Você é pai de família. Vai jogar a WL no domingo. Aí tá lá as crianças passando. Tá lá o cachorro pulando em você. A mulher reclamando de você. Você tomando um pau do cara do dedo lisinho. Pô, o homem não aguenta. Nem o homem aguenta, velho. O cara estoura. O cara fica doido. Não tem o que fazer. O cara estoura. Nossa, eu vou tomar um pau aqui. É, eu vou tomar um pau aqui. Que isso, triste. Aqui o show vem. Tomar um pau. Mas tem as boiças que brigam, pô. O cara tá lá jogando. Nossa. Boiça acaba com o cara. Que defesa surreal, Peters. Ah, não. Olha o golaço, olha o golaço. Olha o golaço. Ai, o golaço tava assim. Que jogada feia, velho. Valeu, valeu. Ah, não. Pô, Ashimai. Vamos. Pô, e toma, rapaziada. E toma. E toma, toma, toma. Pô, que ferrou. É, time. É isso. É, seis vitórias. Seis vitórias com esse time, juro. Tá ótimo. Seis vitórias já tava muita coisa. Calma, time. Fim do primeiro tempo. Vamos dar a vida no segundo tempo. Eu tenho um sonho. Faltinha, faltinha. Faltinha. Pô, o Chris errou todas as faltas. Mas eu acredito que agora vai. Agora vai. Ai, maldade. Golaço, Nani. A reação. Larei montada. Eu confio. Vamos. Boa. Boa, time. Vamos buscar, time. Vamos. Ai, time. Não vamos desistir, não. Eu confio, eu confio. Vamos, Cris. Ai, chuta isso aí, irmão. Mano, quer adversário sem vergonha. Não é possível isso aqui, não. Ah, não, pô. Não é possível isso aqui, não. Mano, calma. Tem que ser no tempo certo. Meu Deus. Mano, eu não tô acreditando, né? Não é possível isso aqui. Que a gente não vai pegar essa bola, pô. Oh, não é possível que a gente não vai pegar essa bola, rapaziada. Oh, louco. Ah, mano. Meu Deus. Ai, mano. O cara mais tosco da comunidade inteira. Da comunidade inteira. Ah, não. Não consegue pegar. É que o time tá morto fisicamente, pô. Não tem pressão. Coloquei a pressão no talo, mano. Eu tava no ataque total aqui. Não pega, pô. Não pega. Ah, bizarro, mano. Bizarro, bizarro. Nossa, perdi pro pior cara da comunidade. O mais tosco da comunidade. Notas do Foot Champions. O Futre fez um gol e uma assistência. Ah, foi mal hoje. De verdade, foi mal. Esperava mais. Nota 5. Cincão tá bom, porque eles queriam umas jogadinhas. O pai. O pai fez seis gols e assistências. Nota 10. Incrível o que o pai joga. 10. É o pai, ele esquece, né? Joga muito. Nani. Gostei do Nani. Oito gols e três assistências. 10. 10, fácil. Pedro Gonçalves. Dois gols e duas assistências. Pô, o Pedro Gonçalves tava meio sumido, mas é que ele jogou de volante, né? Fez a função. Nota 6. Eu acho que tá bom, né? 6. Bruno Fernandes. Um gol e duas assistências. O Brunão fez os lançamentos cabulosos. Mas também não foi um grande destaque, né? Eu acho que 7 pro Bruno Fernandes tá justo hoje, vai. 7 tá bom. Luiz Figo. Luiz Figo foi bem, pô. Quatro gols, três assistências. Pro Figo hoje, eu acho que 8,5 tá bom. 8,5 eu acho que tá legal. Acunha. Acunha fez a função, só que é muito lento pra lateral. Ele é bom na meiuca, né? Hoje o Acunha 6, hein? Tava bem abaixo. Pepão. O Pepão, ele teve que entrar ao longo da nossa WL aqui, da WL, do nosso FUT Champions aqui, o mata-mata. Eu sei que o Pepão é mais porto ali, mas como ele passou pelo esporte, a gente fez um gato, né? Que na verdade era o Quats. O Quats é horroroso, infelizmente, mano. O Quats é nota zero. O Quats é zero. Zero. Incrivelmente ruim o Quats. Quats, jogadoraço da vida real, bom jogador do Quats, mas no FIFA, meu irmão, que carta ruim da preula do Quats. Rui, 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 Rui. Carta horrível do Quats. Justi. Gostei do Justi. É, nota 9 hoje deu umas falhadinhas lá. É, Pedro Porra meio subido também, mas é melhor que o Acunha na beirada, com certeza. Nota 8. Eu acho que o 8 tá bom. O Schmeichel. Mano, hoje o Schmeichel jogou completamente algemado, mas conseguiu fazer a função até, vai. Conseguiu fazer a função. É... E vamos lá. Faltou alguém? Faltou alguém? Ah, e o Pepe, mano. O Pepe é bom. Pepe é 10, velho. O Pepe é bom. Bom. O Pepe é bom.